Por onde passa, ele mexe com as nossas lembranças. É que de geração em geração, de gota em gota, foi com ele que aprendemos que não existe nada mais importante do que a vida. Ei, amigo Zé Gotinha, que bom te ter de volta para reconstruir a vacinação do Brasil. E para dar início ao movimento nacional pela vacinação, vai começar a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para grupos prioritários. Vamos salvar vidas, sim. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.